Aplausos 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 Vai se manjar, se levantar, ou se tudo acontecer Apenas estilos e correntes, só tem que estar E o universo do peixe vai ser Onde o peixe vai ser, onde o peixe vai ser Onde o peixe vai ser, onde o peixe vai ser Onde o peixe vai ser, onde o peixe vai ser Onde o peixe vai ser, onde o peixe vai ser É o curso pra você, e que só o cara, e que só o amor A luta é praia, ouça é, ouó O curso sem o suplementação, o meu nosso Sexto tem o melhor de cantar, e se na minha vida Que vai ser o outro, porque o meu povo se quer É o outro, o meu povo é quem se vai virar A sua coisa, o meu povo pra você A sua vida, a minha vida, que vai ser o outro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL